Bom dia a todos, vamos então dar prosseguimento ao nosso fórum Ser Criança e Adolescer em Uma Sociedade Desigual. Agora, com a mesa redonda, na realidade a sala semicircular aqui, o que você come e a sua saúde. Vou convidar para participar aqui dessa sala a professora Maria Ângela Antônio, da Universidade Estadual de Campinas, mestre em saúde da criança, doutor em pediatria pela Universidade de Campinas e atualmente é professora, doutora da pediatria social aqui da Unicamp, tem uma experiência vasta na área de saúde pública, saúde materno infantil, atuando principalmente na área de ensino, crianças e adolescentes, crescimento, obesidade, doenças prevalentes na infância, imunizações, etc. Vou passar a palavra então para a Ângela. Bom dia, bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite para a professora Cida Moisés, mas pela confiança em achar que a gente pode contribuir num contexto tão importante e, além de tudo, pelo desafio. O desafio da gente trazer para dentro de um evento desses, onde a gente tem discussões que nos fazem refletir algumas situações que são de alta complexidade, que é o fato de você ter. Isso que foi colocado pela doutora Sofia, influenciando diretamente sobre a nossa saúde. Então, a hora que eu vi o título e conversei um pouquinho com a professora, eu pensei um pouco como eu ia colocar isso de uma maneira objetiva e, ao mesmo tempo, pragmática mesmo, que a gente pudesse aproveitar no cotidiano. E a professora que me antecedeu colocou isso de uma forma brilhante e eu vou tentar casar um pouco a prática disso com o que ela coloca de uma forma muito delicada. Quando a gente fala do que você come impacta sobre a saúde, hoje não tem como a gente não entender as questões referentes à obesidade na criança e no adolescente. Esse é o grande foco da conversa de hoje. Como a gente aborda, o que a gente tem feito do ponto de vista mais de indivíduo. Não tem como a gente pensar em comida, em saúde, sem pensar no estado nutricional. Relembrando um pouco o que a professora Sophie falou, a gente fala muito em questão de consumo, de ingesta, de gasto. Esse é o balanço básico do organismo, mas ele é intermediado por vários fatores. Então, o que eu consumo e o que eu gasto, muito provavelmente, é diferente do que a professora Mariana, do que o Fernando. Então, isso a gente tem que entender, a individualidade de cada pessoa dentro desse processo. Isso repercute sobre o estado nutricional, obviamente, e nós sabemos que para você conseguir o que chama de normalidade, que é um equilíbrio em saúde, você tem que ter um ingesta e um gasto muito equilibrado. Então, quem gosta de comer bastante, tem que gastar bastante. Quem gosta de comer pouco, pode gastar menos. Isso é um conceito, do ponto de vista prático, que é importante para a criança conseguir compreender o que a gente está falando para ela. Porque uma coisa é a gente orientar adultos e a outra é você orientar a criança e o adolescente dentro do contexto deles de crescimento. Sabemos também que quando você tem uma insuficiência de nutrientes, uma insuficiência de alimentos, a gente viveu até 10, 15 anos atrás com quadros bastante importantes de desnutrição, de anemia, de hipovitaminose, e que hoje a gente considera mais ou menos superado, só que a gente for olhar o outro lado da balança, que é o excesso de oferta com pouco gasto, a gente tem obesidade e as doenças crônicas, que infelizmente a gente tem visto acontecer em adolescentes de 12, 13 anos. Quando eu fiz faculdade, a gente aprendia que o diabetes tipo 2, a hipertensão, as doenças cardiovasculares eram doenças de indivíduos com 40 anos ou mais. E hoje a gente se depara no cotidiano, no todo dia, que é o que a gente fala para os alunos, com crianças e adolescentes, com diabetes tipo 2, com hipertensão. Então, isso é a consequência desse excesso desequilibrado. Quando a gente fala, então, da obesidade agora mais especificamente, não tem como a gente não compreender essa relação multifatorial. E eu acho que o mais importante é a gente não entender o indivíduo quando ele sendo culpado, porque ele come demais, porque ele não segue a orientação. É essa relação que é muito maluca. Nós fazemos parte de uma sociedade. Não tem como a gente desvincular a alimentação, a atividade física do contexto que nós estamos vivendo. Da violência, de segurar a criançada em casa, da gente não deixar mais a criança ser criança. Você imagina bebê que antes rolava, sentava, agora eles leem livrinho no tablet. E esse contexto tem uma relação direta com tudo isso, com as ofertas que a gente assiste nesses meios de comunicação. Então, o comportamento alimentar é óbvio que ele é muito importante. A questão da atividade física, que nós vamos discutir um pouquinho mais especificamente. As questões culturais, que a professora Sophie trouxe muito dentro do contexto. Então, é assim, cada indivíduo tem uma história familiar que transforma essa questão alimentar e a própria da atividade física. Os hábitos pessoais de cada um. Então, sempre lembrar que os hábitos pessoais de uma criança, eles são fortemente influenciados pelo contexto familiar. os fatores ambientais, que são como as escolas e todas as instituições que lidam com essas crianças e adolescentes, trabalham. É óbvio que uma parte vem da família, mas ela não é suficiente no mundo em que a gente vive de uma forma coletiva. Então, tem que haver uma harmonia em como as escolas, as instituições lidam com essa situação. E muito menos, cada vez mais a gente olhando, que é para a questão da genética. Óbvio que, graças a Deus, nós somos parecidos com os que nos geram. Isso não tem a menor dúvida. No entanto, a gente não é parecido só geneticamente. A gente é parecido em todo o contexto. E a gente repercute. Tem um genzinho lá. Gente, a minoria absoluta é gorda por causa da genética. A gente tem um ou outro caso que é parecido. E uma outra coisa que eu acho que é super importante. Eu não estou falando de pessoas que são mais cheinhas, mais gordinhas. Estou falando de pessoas que são obesas. Que tem uma repercussão muito forte dessa gordura sobre o indivíduo pessoalmente. A obesidade hoje é no mundo uma questão de saúde pública. O mundo inteiro identifica. Já há mais de 50 anos, ou por volta de 50 anos, nós temos detectado esse crescente de obesos. E hoje, a gente tem 2,1 bilhões de pessoas, ou seja, 30% do mundo com excesso de peso. Um excesso de peso que nos levará a doenças. Então, eu acho que essa é uma situação muito delicada. É responsável por 5% das mortes no mundo. E o fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis em 60% das mortes em decorrência da obesidade e o desenvolvimento dessas doenças. E o foco hoje são as estratégias de prevenção. Que passam pela fala da professora Sophie. Que elas passam pela orientação em relação às escolas. Elas passam por uma série de situações que a gente vai ver um pouquinho mais detalhado. Bom, o que a gente tem usado como critério para definição de obesidade? É um critério, uma definição feita em 2003. Na qual a obesidade é um grupo de condições crônicas caracterizada pelo excesso de gordura corporal. atribuídas a um equilíbrio energético e de origem multifatorial. Ou seja, é uma complexidade bastante grande. Não é tão simples falar de um indivíduo obeso. Qual é a questão? É como que a gente diagnostica essa criança e esse adolescente obeso. Então, assim, não tem como não usar parâmetros clínicos, uma história bastante adequada, investigar a história alimentar da criança, investigar o contexto da criança. Nós introduzimos já há alguns anos na anamnese de uma criança e de um adolescente, atividade física dele, atividade de lazer, porque elas se imbricam muitas vezes. Então, assim, é uma anamnese completa, na qual você vai delineando as características dessa criança e desse adolescente para concluir um diagnóstico após o exame físico. E a utilização da antropometria e curvas de referência. Acho que a maior parte das pessoas da plateia aqui consegue entender que, em criança, a gente não fala em MC acima de 25 e MC acima de 30, de 40, obeso grave, obeso não sei o quê. A gente tem critérios que são comparados com uma referência, tá? E a partir desses critérios, a gente diagnostica o excesso de peso e a obesidade, tá? Então, eu vou passar um pouquinho disso para vocês, acho que não ficou tão bacana, mas acho que dá para ver um pouquinho. As curvas de referência que nós temos usado na Prefeitura de Campinas e dentro do HC são as curvas do CDC, tá? Elas são curvas completas, realizadas utilizando os dois sexos, homem e mulher, tá? Por idade, então, cada idade tem um referencial que a gente trabalha nesses padrões aqui. A relação de peso por idade, a gente avalia. A gente avalia a relação da altura por idade e a relação da massa com a altura. Que nas crianças maiores de dois anos, a gente trabalha com IMC. E nas menores de dois anos, a gente trabalha com a relação de peso por comprimento, tá? A partir daí que você tem esse diagnóstico da criança, eu vou só voltar do outro. Então, essa é uma curva de meninas, tá? De peso por comprimento. A gente coloca, no momento que está fazendo a avaliação da criança, nessa curva de referência e a partir da distribuição dela nessas percentis, a gente dá o diagnóstico de excesso de peso, de eutrófico ou criança normal e de criança desnutrida, tá? Então, deixa eu só chegar aqui perto, que essa sala não permitiu. Mas as crianças que estão localizadas nesse espaço aqui, são as crianças que a gente considera normal. Então, são bebês até dois anos de idade, tá? Até três anos de idade e que se distribuem entre o percentil 3 e o percentil 95 da curva. As crianças que estão acima desse percentil, a gente diz que elas estão com excesso de peso. Gente, criança até cinco anos não é obesa, é criança que tem excesso de peso. E a criança abaixo desse percentil é a criança que está desnutrida e que precisa de uma outra abordagem. Já o adolescente e a criança maior do que cinco anos é um pouquinho diferente, tá? Então, é assim, a gente já trabalha com o EIMC, que é a relação peso por altura, acho que todo mundo lembra, peso dividido por altura ao quadrado e utiliza a curva de referência para esse processo. E acho que aqui vale a pena chamar atenção para duas coisas que a professora Sophie citou e que eu acho que é bem legal. Toda criança, todo adolescente, precisa ganhar massa gorda para poder crescer. Eu brinco com eles, que é para poder produzir testosterona, estrógeno, tá? E uma boa parte dessa gordura, ela é endógena, ela vem do próprio corpo. O que acumula é o que é exterior, tá? Então, assim, as crianças que se localizam nessa distribuição daqui até aqui, são crianças normais de peso e altura. Algumas mais cheinhas, algumas mais magrinhas, mas são crianças normais, tá? Se a gente for olhar, aqui a gente tem um escolar desnutrido, um escolar eutrófico, tá? E aqui que nós estamos falando da obesidade. Só para vocês terem uma noção. Imagina uma criança de nove anos pesando 89 quilos. Cada um usa seu próprio peso e imagina isso daí. E é esse tipo de criança que nós vamos falar, tá bom? Bom, quando a gente está à frente de uma criança dessa, nós temos utilizado várias estratégias. Uma é a atenção individualizada, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. A outra é o trabalho em grupos, que ele é muito produtivo, que são as trocas de experiência que uma boa parte das pessoas que trabalham com saúde utilizam esse tipo de atuação, tá? A outra é a educação e saúde nos espaços que estão inseridos crianças. A gente fez um trabalho muito bacana em Artur Nogueira, há sete, oito anos atrás, no qual a gente fez uma conversa com as pessoas que trabalhavam em ONG, em outras instituições que não necessariamente escola. E foi muito produtivo pela divulgação dessa questão da alimentação e da importância da atividade física para eles. Então, é assim, essa capilarização desse conhecimento do que é uma questão alimentar saudável, do que é uma atividade saudável, o que é um estilo de vida saudável, é muito importante nesse contexto de Brasil que a gente vive agora. Bom, e daí no âmbito municipal, estadual e federal, que são com as ações que a professora falou. Então, é assim, em nenhum momento a gente deve ficar com essa sensação de mobilidade. A gente tem que avançar, tem que discutir, tem que colocar. Do ponto de vista individual, a gente não vai conseguir atingir o objetivo. Ele tem que ser do ponto de vista coletivo. E por que tem essas fotos daí? Eu estava pesquisando na internet, vendo algumas fotos bacanas, e aí eu coloquei propaganda de comida em bebê. A primeira propaganda que veio, essa é a primeira foto que aparece, é essa do bebê, bebê, não é criança pequena, grande, é bebê tomando refrigerante, data de 1950, 50 e poucos. Bom, daí você vai para a segunda imagem. A segunda imagem é da comida processada, processada, industrializada, muito prática e totalmente inadequada. Então, você vê que esse mundo é o mundo que traz essas questões. E daí você procura, procura e acha o que criança tem que fazer mesmo, que é brincar, correr atrás da bola, quebrar a vida, derrubar as coisas, e que hoje não se pode fazer, porque daí elas são hiperativas. A criança que brinca, sobe e passa por debaixo das coisas, ela é doente. Então, eu acho que essas estratégias, elas têm que passar por todos nós que trabalhamos com criança e adolescente e temos o poder de transformar. Do ponto de vista individual, não tem como, para falar a verdade, você falar, nossa, Ângela, você é autocentrada, porque você colocou o pediatra como o primeiro equipe. De verdade, é o que menos precisa. Se você fosse montar o ambulatório de crianças e adolescentes obesos e pudesse montar, precisa de educador físico, de nutricionista, da equipe de enfermagem, e o pediatra é uma pessoa que vai diagnosticar riscos, que vai fazer uma outra atuação. No entanto, a lógica do nosso país não é essa. Então, ele é formado a partir da questão médica e, a partir daí, você vai divulgando esses conceitos. Então, uma equipe multidisciplinar é composta de um médico, no caso, um pediatra, porque a gente está falando de criança e adolescente, de uma nutricionista, que é muito importante, mas que ela trabalhe integrada à equipe, com a mesma lógica da equipe. Não adianta a gente falar uma coisa e a nutricionista falar outra, que a gente deixa as pessoas loucas. O educador físico é fundamental. Nós temos uma experiência muito bacana com uma educadora de física que trabalha com a gente há 10 anos, e a motivação que ela provoca nas crianças é muito diferente do que a gente fala. O enfermeiro e o psicólogo, e hoje a gente nota, que também já foi falado, do que nós temos fome. Qual é essa fome que a gente tem? E, quando a gente vai conhecendo a criança, o adolescente, a gente vai percebendo que a fome não é só de comida. É uma fome do que, se você fala, que é saúde. É a falta de espaço para brincar, é a falta de cinema para ir, é a falta de biblioteca para ler livro adequado para a idade. E a entrada do mundo adulto muito precoce na vida deles, com muita responsabilidade, tendo que decidir a separação dos casais, tendo que decidir a violência de não sei quem, o alcoolismo de não sei quem, e aí, então, vira uma bagunça. Então, esse contexto é o que a gente vê na criança, quando a gente individualiza ela dentro de uma consulta. E isso tudo que ela devia fazer, andar de bicicleta, pular corda, pular elástico, está tudo deixado para o ladinho de fora. Os pilares do tratamento. Se a gente conseguir entender que todo mundo é um bebê que está dentro da barriga da mãe, que tem que se desenvolver perfeitamente, tem que acessar as coisas naturais da criança. No momento certo, a gente consegue chegar em um produto final bacana. Então, é assim, todo nenê tem que ir para o chão, tem que engatinhar. Toda criança de três, quatro anos tem que ir no trepa-trepa, não conseguir, vai lá, anda, cai no chão, cai sentadinha de bumbum no chão. E assim vai, até a hora que ela vai acessando coisas que são próprias da idade. Então, bibliotecas, cinema, assistindo TV com a família de uma forma crítica e adequada. Então, esse é um contexto que a gente já não encontra mais e que talvez tenha que fazer parte do resgate disso tudo. Isso faz parte de cultura, isso faz parte de educação, faz parte, acho que, de todos nós aqui que estamos aqui dentro. A questão da adequação alimentar para cada indivíduo. Então, cada criança tem que ter uma abordagem por faixa etária, por questão de família, de onde vem, nível socioeconômico. E a questão do estilo de vida saudável, então, ser facilitado pelos exemplos. Quando você tem um pai e uma mãe que gostam de caminhar, gostam de correr, gostam de andar de bicicleta, é muito mais fácil. Então, esses estímulos, eles são importantes para a gente conseguir tratar. Bom, a atividade física, ela tem muitos estudos já. Ela, inclusive, assim, nos adultos com as doenças cardiovasculares, decorrentes da obesidade, o quanto que eles regridem, né? Diabetes, hipertensão, se eles entram num estilo de vida mais movimentado, tá? Então, o combate ao sedentarismo é um dos pilares que a gente tem usado muito, muito no sentido da motivação da criança e do adolescente, tá? Eles provocam uma redução significativa do excesso de peso e da gordura corporal. Trazendo um bem-estar, quando a criança, ela consegue entender o que nós estamos falando e ela entra nisso e ela nunca fez, é a coisa mais bonitinha do mundo. Você vira e fala assim para ela, e aí, como é que foi? Você está se sentindo bem e tal? E ela abana a cabeça e fala, e está gostoso? E ela continua abanando, entendeu? Então, assim, essa questão da atividade física, quando você puder ter a oportunidade, você tem que empurrar eles. Não tem jeito, tá? Não é natural de um adulto gostar tanto de fazer atividade física, mas da criança é, tá? Ela gosta de correr, ela gosta de competir, ela tem o desafio, se ela pula 20 vezes a corda, o desafio dela é de pular as 30, tá? Então, esse desafio para a criança, ele é importante para ela conseguir crescer, tá? Uma coisa que eu acho que é superimportante, e que o mundo moderno mudou, e que a gente tem que trazer para todo mundo, e cada um olha o seu, né? Cada um vai olhar o seu terreno, e eu acho que isso é importante, são de quanto que a gente deixou de fazer coisas que dão gasto energético, entendeu? Então, é assim, eu sempre brinco que quando... Nossa, nem vou falar quantos anos, mas há muitos anos, a minha mãe virava e falava assim, eu preciso de pãozinho, quem vai? Aí, um pegava uns troquinhos e ficava guardado lá dentro de um vidro, saia, ia na padaria correndo e voltava correndo. Hoje, você entra no supermercado de sábado, de domingo, de sexta, sei lá eu quando, e acha que você está provendo tudo o que é necessário. E daí você olha o pacote lá mais barato e compra um pacotão. Eu lembro que a gente ia na Quitanda da Malvina, comprar um bis, né? E era a maior alegria, saia eu e meu irmão correndo e a gente ia comprar um bis na Quitanda, né? E, de repente, hoje, você entra em um pacote de bis, né? Então, é assim, fazer as famílias refletirem um pouco sobre isso, e aí, assim, levar as crianças para empurrar carrinho, ajudar a lavar carro, limpar alguns vidros mais baixos, tudo isso é a proposta de um grupo que trabalha firmemente com isso, que é o pessoal do Agita São Paulo, tá? É uma imagem livre, disponível, uma coisa que nós temos que falar de um pouquinho. Você tem cachorrinho, você tem um jardinzinho, tem uma horta, vai lá cavucar, vai lá fazer qualquer coisa que você saia da TV, que você saia do iPhone, do, sei lá eu, do quê. Entendeu? Então, isso é importante. A outra coisa que são atividades de lazer importantíssimas, que é o correr, o nadar, o dançar, tudo isso movimenta o corpo, e tudo isso a criança se interessa se você propiciar. Aí, aqui vai uma observação. A criança tem que gostar, tá? E ela pode fazer um mês e meio, dois meses, chegar para você e falar, ah, eu não quero mais, eu queria ir no judô. Vamos ver se tem um judô no bairro. Vamos ver se tem um grupo lá que trabalha com judô, com capoeira, com não sei o quê. Aí, ela vai seis, sete meses. Isso é natural da criança, dela explorar esse processo de uma forma lúdica. Não tem nada a ver com competição, não tem nada a ver com esporte competitivo. E a mãe tem que compreender que isso faz parte do espetáculo. Em relação à orientação alimentar, eu acho que também já foi citado que o guia foi muito audacioso, no sentido de ele entrar com a questão cultural, de ele entrar com as questões da indústria, de ele entrar com vários indicativos que mostram para a gente que a gente tem que trabalhar com isso. Que a gente, sim, concordo muito com a professora quando ela disse que a indústria não é vilão. A gente nunca contraindica para ninguém comer um iogurte com morango. O problema não é comer um iogurte com morango, é comprar uma bandeja de iogurte com morango. São coisas totalmente diferentes. O problema não é comer um pastel. Quem não vai na feira e não curte a barraquinha do japonês que está lá faz 30 anos? Gente, é a maior delícia. Não tem problema comer um pastel. O problema é você comer dois, três, comer pastel a semana inteira. Então, a questão é você olhar isso com uma certa parcimônia. Então, pergunta para a criança, de tudo o que a gente falou, o que foi que pegou? O que não dá? Ah, eu queria ter comido um sorvete. Bom, por que não comeu sorvete? O que foi que foi? Será que não dá para dar uma vez por semana, uma vez por mês? E essas coisas é que vão balanceando a nossa atuação pessoal com elas. Então, os dez passos para a alimentação saudáveis. O passo um é fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados à base da nossa alimentação. Aquele livro do Michel Polin, em Defesa da Comida, que ele fala, come tudo o que sua avó diz que é comida. A geração mais novinha talvez lembre de uma avó que não saiba o que é comida, mas a minha avó sabia, a sua sabia. A gente sabe o que é um puteiro, a gente sabe o que é uma lasanha feita em casa, com molho de tomate. E isso a mulher moderna perdeu um pouco. Ela entrou para o prático e o prático nos trouxe alguns problemas. Então, o resgate disso acho que é uma coisa bem legal. A outra coisa é que pode comer com óleo, com gordura, com açúcar, em pequenas porções. Não tem como uma criança não comer um pedaço de bolo, ela ir em uma festinha e não comer um brigadeiro, mas ela pode comer a bandeja de brigadeiro, até porque é falta de educação. Então, eu acho que essas coisas vão transformando o modo da criança se comportar. Outra coisa que aqui vai uma crítica muito pessoal minha, eu sempre brinco que eu nunca tomei esse monte de leite cheio de probióticos, de ômega 3, de não sei o quê, de não sei o que lá, de não sei o que lá, que mexe nos neurônios. Talvez por isso que a gente seja assim. Não sei. Então, quem sabe vai mudar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, que é o apelo da indústria em cima de algumas coisas que não têm nada a ver. A outra coisa é limitar o consumo de alimentos processados. Veja bem, não é abolir, é limitar, organizar, colocar uma certa regra dentro de casa, não abrir o armário e ter um pacote de bolacha recheada. Nós temos dois pacientinhos gêmeos que a família comprava 30 pacotes de bolacha recheada por mês quando eles chegaram ao nosso ambulatório. Entrava no supermercado, não tinha dinheiro para mais nada, mas os 30 pacotes de bolacha recheada eles tinham para comprar. Então, é um processo. Não acha você que, de uma para a outra, virou para zero. Não, mas, aos poucos, foi diminuindo. Então, isso é importante. A outra coisa, o consumo de alimentos ultraprocessados. Depois, no fim, a gente fala um pouquinho o que é isso. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Gente, não tem coisa que dê mais solidão na criança do que ficar sozinho o dia inteiro. Tem uma hora que ele tem que interagir com aquelas pessoas que minimamente gostam dele. E não é interagir levando bronca, não é interagir cobrando. Você fez a tarefa, você limpou não sei o quê, você arrumou o quarto. Não, é aquela hora que eles vão sentar e partilhar. E essa hora pode começar um pouquinho antes, que é no preparo. Você corta o tomate, você lava o tomate, você lava o pepino. Olha, isso aqui chama berinjela. Nós fazemos uma lasanha de berinjela com isso. Então, essas coisas talvez precisem ser relembradas para algumas famílias, para outras talvez não. Mas é importante que a gente pense um pouco sobre isso. A outra coisa, fazer compras em locais que ofereçam variedade. Então, é assim, e variedade de produtos naturais. Isso é superimportante. As famosas feiras, que muitos de nós adoravam ir na feira com a mãe, e não sei o quê, elas têm cada vez mais encolhidos. Mas alguns supermercados têm dado um pouco conta disso daí. O passo sete é desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, que é um ensinar para o outro dicas, coisa gostosa, coisa que lembra. Quando ela brincou, lembra alguma coisa que fala da sua avó? Eu lembrei de bife milanesa. Ai, que delícia. Então, essas lembranças são as lembranças que nos transformam, que fazem a gente ser pessoas diferentes. Então, é superimportante a gente exercitar isso com a família. A outra coisa é planejar o uso de um tempo para dar alimentação ao espaço que ela merece. Então, você ter tempo para fazer almoço ou fazer jantar. Pode repetir? Pode repetir. Mas que você tenha esse tempo para fazer e que você agregue as pessoas que, minimamente, você gosta do seu lado. Então, isso é que o tal dos espaços gourmet, sofisticado, fazem. E que a gente pode fazer em uma cozinha acanhadinha, com um fogãozinho, uma mesinha, mas dá para fazer bacana também. E a outra coisa é... Dá preferência, quando fora de casa, locais que servem refeições feitas na hora. Isso é importantíssimo. No shakes, Emília. E a outra coisa é ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens. Essa situação que a professora colocou, de que um monte de coisa nos modulos... Hoje não pode o ovo, amanhã pode o ovo. Nós estamos com o neném, todos os ovos, com seis meses, com nove meses. Não pode dar peixe? Pode dar peixe? Depende. Se ele mora, é filho de pescador, mora na beira da praia. E a única proteína que ele tem para comer, vamos dar peixe. É melhor do que dar leite, que dá um monte de outras coisas. Então, pessoal, pensa, pensa. Não usa você, não centra você como referência. Usa o conhecimento que a gente tem para divulgar. Problemas. As dietas restritivas, isso aí não funciona. E nós não trabalhamos com isso. Os distúrbios nutricionais, são problemas decorrentes disso. O excesso de medicamentos e medicalização, a gente tem arrepio. Uma boa parte do nosso paciente chega pedindo remédio. E a gente brinca e fala, se tivesse remédio, o mundo não estava gordo. Então, não tem remédio. Vamos trabalhar para mudar aqui dentro. Excesso de exames desnecessários, que não tem nada a ver. Você colhe lá. A criança tem indicação. O pai teve infarto. O avô morreu de infarto cedo. Você colhe lá. Triglicérides, mas é para você ter um perfil, gente. Não tem que ficar pedindo um monte de exame, que você não vai fazer nada com isso. Está legal? E a outra coisa é a questão que entrou agora, do tratamento cirúrgico com 16 anos, não sei o quê. E que nós temos que lidar com isso. Mas eu sempre penso que, se ele não deu conta nem de perder peso com as orientações, imagine que mutilação cerebral, que mutilação física que deve ser para um adolescente fazer uma cirurgia radical dessas. Então, vamos trabalhar um pouco isso. Talvez alguns se beneficiem, mas penso aqui que não deve ser a maioria, não. Bom, e o grande foco é a prevenção do excesso de peso. Que a gente começa onde? Pediatras, nutricionistas. A gente começa no bebê que amamenta. Na transição alimentar, na discussão com a mãe sobre o que é a sociedade, o que essa criança vai adquirindo conforme você vai mudando a alimentação dela. Então, tem que focar nas crianças menores de 3 anos de idade. Todas as atividades que a gente vai fazer de grupo, o pessoal que tem trabalho em igreja, tem grupo de mães, grupo de criança, pensa em uma cozinha saudável lá, em que você ensina em fazer papinha, em que você ensina em introdução da diversidade de alimentos que a gente tem. Da berinjela, da abobrinha, do repolho, de todas essas coisas que uma boa parte da nossa população ainda tem um certo preconceito. A questão da diminuição de tela, diminuição de computador, eu vou chamar a tela de tudo, tem muito a ver com as possibilidades que a criança tem. Então, é assim, uma criança que tem um espaço para brincar, gente, ela não usa a tela. Ela não usa, ela não gosta. Ela vai para fora, ela sobe em árvore, você é chamado porque ela quebrou não sei o que, dá não sei aonde, você paga. Mas, assim, dificilmente... Então, é assim, lembrar a outra coisa, que essa foto aqui, para falar a verdade, o professor Barros não está aqui, mas foi uma grande discussão nossa, que é a questão da escada rolante e da escada, para a gente pensar o quanto nós estamos acomodados. A gente vai no shopping Dom Pedro, isso aqui não é Dom Pedro, mas é pior, é uma academia, que as pessoas vão lá fazer atividade física e sobem pela escada rolante. Mas, preste atenção, no Dom Pedro, lá no piscinão, naquela decidona, uma escada enorme e fila na escada rolante, para descer e para subir. E a criança, às vezes, a mãe segurando ela pela mão, mas, pô, solta ela, deixa ela subir correndo. Então, assim, tem algumas coisas que o nosso olhar vai perdendo, e a gente vai perdendo, então, as possibilidades de pensar em mudança. E daí eu trouxe uma música que eu amo, que é do Ivan Liss, que eu acho de verdade mesmo, que depende de nós. Depende de nós um espaço saudável, para andar de bicicleta, para fazer uma alimentação bacana, para a gente ter locais para comprar um monte de coisa legal. Então, assim, é a minha fala final aí para vocês. E as referências, o Guia Alimentar, é só vocês colocarem no Google, ele traz a forma que o Ministério imprimiu aí, é bem bacana. Esse livro, O Mundo Está Gordo, do Popkin, é um livro que é muito inspirador, ele vem contando, através da história científica dele, como eles identificam a obesidade. E ele fala muito da mudança de alimento para alimento líquido, e que todos nós fazemos, dar suco artificial para a criança, e adolescente, e adulto. Eu ia brincar lá com a Sida, lá. E acaba no shake, isso. Mastigar essas coisas. E a Sociologia da Obesidade, também é um pensador francês, e ele fala muito dessas abordagens. E daí o livro Em Defesa da Comida, que fala da avó. E é muito bacana esse livro também. Está legal? Obrigada. Depois a gente... Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto